Fala galera, o Microsoft na área nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Forza Horizon 5 Copa Arrancadão pra vocês, beleza? Então já deixa seu joinha, mano, metinha de hoje de 1960 likes e meio, tá? Então já deixa aquele joinha pra gente ajudar aí e bora que bora. Mano, Copa Arrancadão hoje dos anos 60, cabulosão e pega ou passa, então o bagulho vai ser doido. Hoje só vai ter os V8 brutos aqui, não pode colocar V12, hein? Já vou avisando, só se o carro for. Mas pode trocar o V8? Hã? Pode trocar o V8, pode trocar o V8. Ah, então tá bom. Vamos lá então, pega ou passa, Dark Esponja? Pego, com força. Delícia, Daytona, cabuloso. Daytona Cobra? Não, Daytona Charge. Ah, tá. Então você gosta de treinar a Cobra, então, né? Ele já até falou alto, Daytona Cobra. Vamos lá. Mano, esse carro tem história no canal, hein, Dark? Então honra ele. Tá ligado, tá ligado. É, esse aí foi um dos primeiros que eu ganhei campeonato aí, filho. Você tá doido, o bicho anda demais. Vamos lá. Fred Hokage. Opa. Você pega ou você passa? É, vou passar. Certeza? Certeza. Biel, é mais de Ford Transit, 1965. Ui, ainda bem. E você, Hokage, vai de Chevrolet Camaro Supersport, tá? Nossa, se deu bem, velho. Se deu, 1969, tá? Mano, ele foi sinistro nessa daí agora. Eu acho que a sorte tá do seu lado, hein, Hokage. Vamos lá. Caio Souza. Oi. Você pega ou você passa, meu amigo? Pego. Hum, Dodge Charge RT, 1969, tá? Bom. Aí sim. É, ué, jogou bem. A sorte foi toda sua. King, o rei delas. Visão, lindão. Como é que é? Como é que é que ele falou? Fala aí de novo do rabo, do rabial. Hã? Como é que é? Rabial? É, o tesão rabial. É, o tesão rabial. Ah, eu tava de mim, pô. Eu falei que tava com o tesão rabial. Você pega ou você passa? Pô, eu vou pegar. Jaguache J13, 1966. Nossa, isso aqui anda, hein? Anda demais. Você tá doido? Muito. Hã? Anda muito. Anda muito. É só você jogar o que sabe agora. Eita, peraí que eu tirei o ano, velho. Meu Deus do céu. Segundona, todo mundo meio assim, meio, né? Meio desanimado. Vamos animar aí, meu povo. Vamos lá. Mercedes. Opa, bom. O Mercedes, gente fina. Vamos lá. Você pega ou passa, Mercedes? Pego. Tem certeza? Tenho. Absoluta. Tenho. 1.000 P50. Eu acho que ele ganhou. Só acho que esse... Esse trem puxa. 1.000 P50. Hã? Só tem embarca. O cara pegou 1.000 P50. Pegou 1.000 P50, mano. Antigamente pegava 1.000 P50. O povo ficava chateado. Hoje em dia esse Piu tá arrancado, meu irmão. Que eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vou fazer um teste extremo do Piu. Qual marca que ele é mesmo? É Piu, ué. É, Mercedes. O nome do carro é P50. Comet. Tá aí, Comet. Tá não. Comet. Não tá, então é meu. Eu fui com o Lola. Nossa. Nossa. Ô, o Comet tá aí. O Comet tá aí. Agora já era. Agora já comprei. Ele demorou pra caramba. Agora é mesmo. Ele acha que ele tá no vídeo. Ele acha que ele não tá no vídeo, hein? Sei lá que desgrama que ele tá arrumando. Ó. Vou fazer um negócio. Não é desqueta. O Yalisson e o Fred também tá no jogo. Vão participar? Eu vou participar, vou participar. Vai participar? Então vamos lá. Sim, sim, sim. Pela demora do Comet, você vai escolher se pega ou passa. Vamos lá. Vamos lá. Preparado? Não. Você pega ou você passa? Eu passo. Comet. Oi. Vai de Twin Mill. Twin Mill? Ele se deu bem. Se deu um mil. Ah, então eu falei peguei. Eu falo pego. Você vai de Jaguar E-Type, Fred Manicure. 1961. O Comet vai de E-Type, né? Não, não. É você mesmo. É. Só você. Mais ninguém. Mano, a gente vai entornar os carros aqui e a gente já volta. Gente, tem o detonador aqui, gente. O detonador entrou também aqui. A gente vai dar uma moral pra ele. Vamos lá. Mentira, ele não entrou não. Ele já tava. Eu só não vi ele. Desculpa, detonador. Novo recruta em teste aí. Vamos lá. Eita, esse aqui já veio pro Manicure. Nossa. Passa pra ele. Passa pra ele. Detonador. Não, você quer o dele? Porque eu posso escolher. Pode. Deixa eu escolher. Eu quero. Quer o dele? Então, você vai de Baja Bug, tá? Não, o primeiro é o meu. Ô, detonador. Você vai de E-Type. Jaguar E-Type 1961, tá bom? Gente, foi o Fred que pediu a frase do dia. Se está ruim, pode ficar pior. Não tem mais ninguém pra sortear, não. Não tem mais ninguém pra sortear. Essa é a frase do dia. Bora lá, deixa o like. É, rapaziada. Estamos aqui de volta. Pesadão Dark Esponja vs. Fred Hokage. Nossa, mano. Eu não acredito. Mano, eu não acredito. Ele arrancou o aerofólio do... Ah, mano. Eu não acredito, mano. O que? Nunca ver, nunca ver. Nossa, ele arrancou o aerofólio do Daytona. Eu não acredito. Se eu estou passando mal, a minha pressão vai descer. Pai, você não gostou não? Como aqui? Não estou brincando. Filha da putagem, mano. Pintou de rosa. Mano, caramba. É isso mesmo que você falou que ia honrar? É desse jeito que você falou que ia honrar? Filha da zunha, mano. Tá, beleza. Vamos lá. Um, dois, três. Ganha, Camaro. Ganha. Tomou. Boa. Pô, o Camaro tem 1.500 cavalos. Ótimo. Melhor ainda do que eu ver esse, 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 esse Daytona. Mano, eu parei até de falar, viado. Vou falar que eu não estou bonitinho. Deu ver esse Daytona aí. Deu ver esse Daytona, esse aerofólio, mano. É só um charge. Com o Frank. Mano, meu Deus do céu. Jesus, toma conta. Vamos lá. Fred, manicure vs BL. Cadê vocês? Já estamos aqui. Não estamos não. Ai, que tal. Porque parece NPC. Vamos lá, então. Quem é que vai levar essa febre? Não sei. Um, dois, três. É impressão minha. Ó a porta. É impressão minha. Ó a porta do BL parece que está aberta. Eu também achei. Achou? Também achei. Que desenho aleatório, velho. Parece que está aberta a porta do cara, mano. Eu acho que um monte de gente já deve ter parado. Ô, sua porta está aberta. Vai ser ficado por falta de segurança, hein. É, vamos lá, então. Caio Souza vs King. Eita, isso sim é um charge legítimo. É. Eita. Ó o corvetão do... O corvetão do Luz, velho. Preparados? Um, dois, três. Pressão minha ou quinta. Mas perdeu. É, mas de qualquer jeito perdeu. Perdeu. Ah, levandiza, né, mano? Respeito. Vamos lá. Vai, beleza. Prefiro gasolina. Microsoft. Versus Mercedão. Cadê Mercedão? Mercedão ganhou. Tá aqui, tá aqui. Vou pegar logo aí, não vai dar nem pra testar o carro. Eu só acho que o Mercedão vai ganhar. Mas você não estava falando que o seu carro estava tudo bravo? É, ué, mas com os outros. Esse aqui era a final, no caso. Ah, tá. Vamos lá, conta aí. E o final? Tá. Um, dois, três. Nossa senhora. Quai. Como assim, você? Por que vocês estão botando tanta fera no piu? Ah, não. É o outro, né? É o Trident? Não, eu acho que ele turnou. Não, é o P50 mesmo. Por que ele fez isso? Tu não sabe, só que... Ele não sabe. Eu acho que eu ganhei. O Yaris, tu ganhou essa baratinha aí? É, eu acho que eu ganhei. Não queria falar, não. Ah, não. Tem um Hokage também. Não posso desmerecer os carros da galera, não. Vamos lá, vamos lá. Tô aqui. O importante é que eu tô... Por que que o... O Comet tá de monte de carro? Pô, de... Monte carro? Não, buique, desculpa. Por que que ele tá de buique? Boa pergunta. Ele pegou com o carro. Eu sei lá, mas não era um buique, não. Não era... Por que ele conseguiu mesmo? Era de 1960, pô. Não entendi, não. E tá de V12 ainda. Meu Deus, não é possível. Aí, tá notificado. Comet, tá desclassificado. Detonador tá classificado. Beleza? De retype, hein? É, vamos lá. Vamos para a semifinal. Fred Hokage versus Biel. Olha lá, mano, que duro. Que viagem. Parece que a porta da van tá aberta, velho. É, por frente. Vamos lá, preparados? Valendo a primeira vaga na final, hein? Um, dois, três. Ah, já... Ei, que empinou. Abriu o bico. Abriu o bico. Será que empina? Empina. Empina direitinho. Empina aí, empina. Só não... Não é? Só não ganhou. Agora eu contra quem? Eu. Caiu souza ou time? Caião. Caião. É os três, não. Você deu o detonador e um caiu souza. Bora lá, valendo uma vaga. Balendo... una vaguita. Una vaguita. Nossa senhora, que foi isso mano? Que isso mano, o detonador tá possuído aí, o jaguar ou o detonador? Vamo lá, ah uma curiosidade, vocês sabiam que jaguar é onça? Não, você ajuda? Não, tô falando sério, vocês sabiam que jaguar é onça? Não é um, não é um, eu achava que jaguar era uma outra raça, mas não, jaguar é onça, vocês entendem? Eu não sabia disso, se você sabia você é muito espertalhão, vamo lá então, conta aí, um, dois, três Eu tive que sair de lado ali que o chargezão tava abusado comigo, é mano, quem ganhou? Quem ganhou, que eu não tava vendo o seu carro? Eu! Quem na frente, quem? Sei não, sei não Eu tô de V8, pai Eu também Sei, Marcos, posso acelerar aqui, acelera pra você Trocou o escapamento, colocou o escapamento de V8 Aham Então quer dizer que o que manda no carro é o escapamento, maneirão, né? É, o escapamento que muda agora Fidiu pro tio colocar uma JBL aí com o V8 Entendi, aham Vamo lá então, valendo finalística, conta aí, Fred Um, dois, três Vai cá, mano É, não sei como não É esse Lula ganhou Ô, véi Esse Lula tá bom Eu acho que vamos fazer um teste extremo com esse Lula, sério Ele ficou muito bom, mano As configurações dele tá muito boas, tá ligado? Ele é um carro... Parece que tá bonitinho, velho Olha onde, tá fio de carbono, pai É isso aí Um ecrosoft campeão Depois do vacilo do Comet Era pro Comet ter ganhado Mas o vídeo tava ficando atrasado Falei, eu vou pegar Peguei, peguei É nóis, valeu!